Bom, estamos ao vivo, salão oval número 7, hoje com o Chipley aí presente, o Braga já está fazendo sempre a presença dele aí. Infelizmente hoje o Victor teve um probleminha na internet, quem sabe ele possa voltar ainda no decorrer desse programa, mas vamos começar desse jeito. Tem também convidado para chegar, que é o Marcelo do Head Coach do Botafogo Challengers, vamos esperar que ele chegue. O Victor acabou de chegar no programa, vamos ver se o 3G dele segura. Está aí, Victor, estamos no ar já, pode dar um oi também para os nossos espectadores e dar um oi também para o Chipley. Oi, espectadores e Chipley, desafiando todos os limites da internet brasileira, eu acho que melhor vocês não contarem comigo, porque eu estou no 3G, eu não sei como está funcionando. Impressionante. Na hora que eu estava, ia começar, caiu e não vai voltar tão já a internet. Não sei como o resto da net não caiu também. Mas vamos lá, o Marcelo, o treinador do Challengers também estava com problemas, ele está lá em Ribeirão, eu estou aqui em São Paulo, a gente não estava nem perto, é a internet como ela é no Brasil. Então vamos começar, vocês já falaram alguma coisa? Nem sei. Só apresentei o Chipley, falei do Braga, que ele está fazendo presença cativa aí com a gente, mas aí a gente também ia começar a falar dos jogos que tivemos nesse final de semana, mas pode puxar você que você já tem a moral. Vamos falar então com o Chipley do jogo que vai ter no final de semana, eu acho que o principal, a gente vai ter Santos Tsunami e Grave Jiggers, qual que é o outro jogo que eu não consigo ver, porque estava tudo aberto aqui. Botafogo Reptiles e Patinha Tigres. Isso, eu acho que o principal jogo é esse que a gente convidou o Marcelo e o Chipley. E uma pergunta que eu tinha guardado para o Chipley, a gente conversou com duas pessoas até aqui, que falaram que a coisa de jogar o estadual e o touchdown não é legal, porque são muitos compromissos, e também o Prantes falou sobre o físico, no final de uma temporada pode ser complicado. E o que é bom da gente, sempre eu falei, que a gente sempre está fazendo história, 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 o Corinthians está trilhando um outro caminho, jogando no estadual e o touchdown. Como que você está sentindo essa experiência até agora, Chipley? Jogou o final de semana passada, vai jogar o outro, vai jogar o outro, como que é isso, não ter treino e só jogo? É diferente, é diferente por quê? Porque nossos jogadores novos não se adaptaram com a gente ainda, conosco. Então, eles estão se adaptando em campo, quando eles tiveram um, dois treinos, no máximo. Então, eles estão se adaptando em campo. Principalmente o ataque, o playbook, aquelas coisas todas, é bem puxado para eles, assim, porque eles têm que entender o que nós já funcionamos, do jeito que a gente funciona. Você que já esteve ao meu lado sabe como é que é o Steam, a política, as coisas todas que já acontecem lá, é um time que já tem um histórico, e eles chegaram e eles ficam meio assustados pelo histórico do Steam, pelo histórico dos jogadores. Então, agora, a questão para mim é um pouco difícil, porque nós, hoje no Brasil, eu estava falando com eles, que fora do ar, que aqui é time de trabalhador, né? A gente trabalha durante a semana, tendo nossos compromissos. Então, chega no final de semana, a mente está cansada, mas está focada no futebol americano. Então, para exercer todos os finais de semana, um jogo que estressa, o jogo é estressante, porque você quer vencer, você quer aquela coisa toda, é puxado. É puxado, não só para mim, mas para os outros jogadores, é bem puxado mesmo, é diferente para nós. É chegar e jogar bem, é de orgulho, é bacana. Eu sempre tive a impressão, não sei se você tem, que em termos físicos, né? O treino, pelo menos no Corinthians, exigia muito mais do que o jogo. E mesmo assim, você acha que jogar todo final de semana estressa e cansa mais pela tensão que envolve o jogo? É, então, é pela tensão. Fisicamente, eu acredito que não. Realmente, nosso treino é bem intenso até. Acho que tem maiores números de pancada até o nosso treino do que em alguns jogos que nós tivemos. Com certeza. É, mas a questão de psicológica, é o psicológico que eu acho que é o pior, é o que mais nós estamos sendo cobrados, de estar ajudando o próximo também, são rapazes que, como eu falei, estão entrando agora conosco e agora o físico é realmente, o nosso treino era bem mais puxado em alguns jogos, né? Acredito que o jogo agora contra o Challenge vai começar a entrar nessa nova fase, né? De jogos mais duros. Bruno, Jason, entre aí na conversa aí para nós. E a senhora, até ele falou uma parte dos novatos, o Corinthians, assim como a Luz, ele pegou alguns jogadores aqui do estado de São Paulo e trouxe para o seu elenco, junto com o tryout, certo? Então, dessa forma, como é que eles estão sendo colocados no elenco? Eles estão tendo esse espaço mais na FFASP como um, não um treino de luxo, mas uma forma de colocarem eles no elenco para jogos como o Botafogo Challengers no torneio de te dar ou não? Está sendo uma mescla de todos na FFASP, está sendo uma mescla de todos até no primeiro jogo do Corinthians? Como é que está sendo essa junção entre os novatos e os cotados veteranos aí do Corinthians? O Trigo fez uma proposta no início do ano para mim que está treinando um time, um outro time nosso lá, desses rapazes do tryout. Então, nós temos o tryout e colocamos eles lá, depois nós acrescentamos ao principal, né? E eles tiveram, alguns tiveram essa mudança muito rápida, então eles já conseguiram chegar no principal e já jogar, porque no principal nós colocamos, estávamos fazendo essa mescla mesmo, por saber que treino seria um luxo esse ano, e isso é muito difícil ter treino esse ano, devido a Copa e algumas coisas, né? Então, nós temos a opção de colocar eles aos poucos, mas como eles já foram se destacando, alguns deles já tinham experiência, eles estão jogando, então, como nos jogos que já passou e agora nos do TTD e da FFASP, eles vão estar jogando já, eles estão indo muito bem. Legal, o Marcelo está chegando aí, também estava com problemas de internet, boa noite Marcelo, tudo bem? Você está onde está, no Botafogo? Acho que ele não está escutando a gente. Oi, Vitor, boa noite, está me ouvindo? Estou, estou escutando, você está escutando a gente? Escutando eu estou, mas está ruim aqui, está ouvindo aí? Estou, estou escutando. Então está, você está no Botafogo, é isso? Estou no Botafogo, aqui em Ribeirão. Legal. Então, a gente já estava falando com o Chipley sobre o jogo, né? Vai ser o sexto jogo entre Corinthians e Steam Rollers e o Botafogo Challengers, e o Challengers ainda não venceu. Vai ser, dessa vez, o Challengers vai fazer jus ao nome e ser realmente um desafiante à altura. Como que você vê essa nova era com você aí, o Challengers? Olha, o Corinthians, ele já tem uma história um pouco... Está ouvindo, está ouvindo, Vitor? Estamos ouvindo ainda. Oi. Então, o Corinthians já tem uma história já um pouco mais longa do que o Botafogo, do que o Challengers, vamos dizer assim, e eu acompanhei essa história toda, desde a junção aí do Diadema e Steam Rollers com o Corinthians. Então já tem um trabalho mais desenvolvido e tal. Por isso, talvez, aí, esses jogos sem a vitória do Botafogo. O Botafogo vem crescendo ano a ano, tem seis anos de história. Competitivamente, a gente entrou no cenário aí faz três anos, então, ou seja, é recente a competição aí do time. E vem crescendo muito agora, com certeza, esse ano o Botafogo vem mais forte, tem uma temporada mais forte, está muito renovado o time. Muitas peças novas, potenciais novos aí para a gente trabalhar. O tryout do começo do ano foi excelente. E o time está reformulado. A gente reformulou a parte tática, a parte técnica também. A mentalidade e a filosofia, principalmente, do time. E, com certeza, o Corinthians vai encontrar um time bem diferente, um time, talvez, assim, mais competitivo do que o ano passado. E um time em franco crescimento. Marcelo, Jason, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Jason. Tudo bem? Então, Marcelo, acho que o grande desafio para o Botafogo nessa partida contra o Corinthians vem um pouco do lado de fora. Parte psicológica, parte motivacional, para você encarar uma equipe que não deixa de ser o seu algóis, né? Tanto nos campeonatos regionais, como também no nacional, no torneio Itatidão. Então, assim, o que você está preparando para a sua equipe, nesse sentido, nessa parte psicológica, nessa coisa de vestiário mesmo, para esse jogo que é importante para a sua equipe. É um confronto direto dentro da conferência. E, assim, no meu ponto de vista, vai ser a primeira vez que vocês estão muito próximos. o elenco do Corinthians, o time do Corinthians, com a equipe do Botafogo. Eu acho que vocês estão bem próximos, assim, e eu acho que vocês têm a grande chance de vencer essa partida. O que você está preparando para os seus jogadores, psicologicamente falando, para encarar a equipe do Corinthians nesse clássico? Oi, Jason. Tudo bom? Acho que a minha entrada foi meio interneticamente complicada. Fala, vai lá, Brunão. Tudo bom? Vitor, já cumprimentei. Jason, a questão que eu trouxe para esse ano no Botafogo foi a questão mais de o time acreditar em si mesmo, o time acreditar e enxergar a própria força que tem. Que eu acho que em muitos jogos grandes, em que realmente valia a vaga, e nesses casos, coincidentemente, foi o Corinthians, faltou um pouco dessa autoestima, desse autoconhecimento do que o time é capaz de fazer. E o Corinthians, lógico, o Corinthians tem um elenco forte, tem uma experiência maior, e já tem essa autoestima criada. Então, trabalhou de forma psicologicamente muito bem. O jogo de futebol americano é um jogo muito mental, muito psicológico, e ele é travado dentro de campo de uma maneira sucinta, mas intensa. E o time do Botafogo, finalmente, como você bem citou, Jason, tem esse problema psicológico. Acostumou-se a ter um time competitivo. O problema até dessa competitividade dentro de São Paulo e também dos outros estados, é que você tem uma diferença de patamar. O Chipley está aí e pode dizer como é jogar com os outros times, pequenos e médios, que estão crescendo em São Paulo, e como é jogar depois o touchdown com times mais competitivos. É uma diferença de patamar muito grande. Então, acostuma-se há três anos, praticamente, que Corinthians e Botafogo, em suas respectivas conferências na FFASP, acabam chegando invictos à final e acabam se enfrentando. Então, cria-se aquela falsa impressão de eu não estou acostumado a perder. Então, a gente sempre sai na frente, a incidência de placares elásticos são maiores, então, chega-se num ponto onde qual é o time mais preparado psicologicamente quando sai atrás do marcador? Quando é pressionado. E o time do Botafogo, ele sentiu isso, sentiu isso nos últimos dois anos, de sempre estar à frente do marcador e quando foi pressionado, como tomou um, dois TDs, ou um turnover, dois turnovers, como fez para reagir a isso? E aí bateu psicológico, bateu psicológico de saber gerir uma situação em que teve que buscar. Então, é um principal ponto, desde que eu cheguei aqui, foi trabalhar isso. Trabalhar o jogo, down by down, jogada por jogada, fazer o time construir o placar, pouco a pouco. A vitória a gente não consegue antes de cada jogada executada e antes do juiz apitar o final. Então, acho que o grande crescimento do Botafogo vai ser o psicológico e tático também. É trabalhar a autoestima do time, trabalhar o autoconhecimento do time e saber que o time tem essa força, tem essa força para bater de frente com o Corinthians e não só com o Corinthians, mas com qualquer outro time. E fazer os jogadores acreditar realmente nisso, que eles são muito bons no que fazem e que eles são muito fortes. Chipley, a gente também tem uma outra coisa que o Corinthians está tomando um caminho, pelo menos aqui, nessa situação diferente do Botafogo. A gente sempre dizia que o Botafogo precisava tirar do Chico Araújo, e quarterback, e agora chegou o Marcelo para ser o técnico e ter essa organização, esse lado mais psicológico de fora, técnico e tático de fora. E o Corinthians está sem um técnico, mas acho que todos os ensinamentos do Marco permanecem lá. Como que é essa temporada sem uma figura como o Marco Nelson? Não é fácil. É difícil, porque algumas das responsabilidades agora foram assumidas tremendamente pela diretoria. Ricardo Trigo e Sosno Moura. Então, para ele, eu acredito que seja mais difícil, porque agora ele tem que interpretar mesmo aquele papel diretor e jogador. Acredito que para ele ficou mais difícil. Mas, para os jogadores, é legal porque ele espalhou pequenas células de liderança. Defesa, o Felipe Bereschi, o ataque, o Cauê, o Paulinho, caras que já exerciam isso, não por título, mas sempre exerceram isso. E é legal essa forma de ele dar esses núcleos, ele dar força para esses núcleos para decidirem. E o time está crescendo com isso. Eu acredito que nós vamos sentir a necessidade de um head coach, sim. Principalmente nos jogos mais críticos. Porque a cabeça acaba se perdendo, né? Quem já jogou, nem diga só o futebol americano, mas quem já jogou qualquer coisa sabe que, às vezes, a cabeça fica pirada quando você está dentro do jogo, e quando você está fora, você enxerga de outra forma. Então, nós vamos sentir essa necessidade, eu acredito que nós vamos sentir essa necessidade, mas esses pequenos núcleos espalhados pelo trigo, está dando uma força diferente ao time. Uma vida diferente, o companheirismo diferente. O companheirismo que nós tínhamos em 2011, quando você ainda atuava com a gente lá, Vitor, no Corinthians, aquele companheirismo está voltando ao Steam. Está voltando à humildade, o companheirismo está retornando ao Steam. Eu fico muito feliz com isso. Bruno, Jason, entra na roda aí. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para o Marcelo. Ele falou muito do psicológico, trabalhar isso dentro do elenco, do Challenges, mas ele sabe da importância desse jogo, ele sabe quão importante é esse jogo dentro da conferência dele. Principalmente uma conferência que é brigada, você não pega a conferência do Vasco, que ainda tem os cinco times brigando lá por um playoff, a gente ainda não tem nada definido. Na conferência do Corinthians e do Botafogo Challenges, todo mundo já sabe que vai ficar essas duas vagas entre Flamengo, Corinthians e Botafogo Challenges. Num jogo tão complicado, você, desde o começo do ano, dentro da comissão técnica do Botafogo Challenges, como que você faz esse jogo de mentes com os seus jogadores? Essa é a pergunta 1. E a outra pergunta eu já vou emendar, que você já faz um bem bolado. Mas conversando com o Elias, que é o presidente da equipe, depois do jogo contra o Corinthians e o Steam Rollers no ano passado, ele falou, bom, precisamos de um americano. E ele trouxe você ao invés de colocar um americano como head coach. O que você acha que diferenciaria o seu trabalho de um americano na sua posição atual? Bruno, a primeira pergunta, repete, para ver que dê uma picotada aqui, Bruno, por favor. Eu só vou resumir então, mas o jogo é muito importante dentro da conferência. Como que você está fazendo a cabeça dos seus jogadores para entender isso e não também deixar eles nervosos a ponto de, como você falou, fazerem erros bobos dentro de campo? Tá. Então, Bruno, a primeira pergunta é, acho que a gente, quando chega num time e você tem uma reestruturação a fazer, não só uma reestruturação de mentalidade e filosofia, mas uma reestruturação e renovação de eleito e ainda assim, manter a competitividade do grupo é uma equação complicada. É uma equação aí com umas variáveis que são delicadas e é um processo realmente difícil. Então, a forma que eu achei justamente até por esse ano a FFASP está acontecendo junto com o Torino Tertigal, na verdade, ao contrário, né, o Tertigal acontecendo junto da FFASP e tanto nós como o Corinthians estando participando dos dois, eu acho que é tornar para os jogadores essa abertura de cenário de que todo jogo é importante, não importa qual, mas a gente vai entrar intenso, a gente vai entrar com vibração, com seriedade em qualquer jogo, desde a nossa estreia na FFASP, durante todos esses quatro últimos jogos da FFASP, contra o V8 em Brasília e contra o Corinthians agora sábado, e assim por diante, todos os jogos para o elenco é importante. Todos os jogos vão ser uma vitória, caso for merecido, lógico, for ultrapassado o obstáculo, é uma vitória muito importante, vamos pensar no próximo jogo. Vitória, ótimo, vamos pensar no próximo jogo. E assim por diante. Eu acho que cair, já no começo da temporada, com o calendário na mão e falar, olha, nós vamos pegar o Varasília e ver hoje no primeiro jogo, depois o Corinthians no segundo, e já criar uma situação de tensão, ou psicológica, mesmo motivacional, de uma maneira positiva para o elenco, não é legal. Então, eu resolvi trabalhar em partes, jogo por jogo, e colocando, lógico, a importância com a tabela do touchdown, já pegando o Corinthians no segundo jogo, e bem provavelmente, se o resultado for positivo para o Botafogo, a gente se coloca numa posição, vamos dizer assim, bem entre aspas, mas numa posição mais confortável, do que o Flamengo e o próprio Corinthians. Lógico que a expectativa é de um jogo muito pegado, a importância é absurda, mas a gente tem que colocar os pingos nos is, vamos dizer assim, e deixar a pressão ser natural, de um jogo importante, sim, mas não vida ou morte, não é vida ou morte para o jogador, não é vida ou morte para o time. O time tem um projeto da temporada inteira, e vai ser um jogo extremamente bom, como foram os outros, agora, lógico, é um Corinthians, todo mundo gosta de jogar um jogo bom, pegado, forte, grande, e, lógico, vai ser com muito mais intensidade, isso é normal, na cabeça do jogador normal. Mas tenha certeza que, os nossos jogadores estão indo muito mais tranquilos, encarando o Corinthians como um time forte, sim, porém, dentro de campo, é dentro de campo, vamos jogar futebol americano, e os dois times têm condições de sair com a vitória. Segunda pergunta, Brunão, sobre a própria, sobre a própria conferência, Na verdade, era como, em conversa com o Elias, no final do ano passado, ele falou que queria colocar um americano, e como é que você vê, o seu gosto dentro do Botafogo, você sendo brasileiro? O Elias, ele fez, ele fez uma procura, quer dizer, eu acho que, desde o final do ano passado, houve, eu acho que, na metade do ano passado, houve um pouquinho da, do filtro, dessa coisa do americano, né, então, vieram americanos bons, o Brasil, e vieram americanos os americanos, só, somente, né, então aquela coisa de, em terra de céu, quem tem um olho é rei, então, apareceu, o Chipley está aí para falar, apareceram alguns americanos aí, meio estranhos, né, quer dizer, que só pelo fato de ser americano, não significa que o cara vai, né, que o cara realmente joga, o esporte tem a agregar, então, óbvio, que você ter um americano, que realmente tem o futebol americano, como experiência, como know-how, e você pode trazer isso, para dentro do time, de forma agregadora, é muito bom, agora, quem são essas peças? São difíceis essas peças, você não vai lá e, e tem, 200 opções disponíveis, você escolhe uma, e simplesmente traz, e você tem que analisar seu grupo, como seu grupo vai reagir, a uma pessoa, mesmo sendo americano, ou sendo europeu, ou sendo o que for, que essa pessoa vai agregar ao grupo, a pessoa vai se comunicar com o grupo de forma adequada, a pessoa vai gerir o seu grupo de forma adequada, a pessoa vai falar a língua do seu grupo, isso eu não estou falando em termos de inglês ou português, mas ele vai falar a língua que o grupo quer ouvir, ele vai passar a mensagem que o grupo quer ouvir, ele vai motivar o grupo, da forma que o grupo precisa ser motivado, então essas eu acho que foram as perguntas que o Elias se fez, e fez também, para a diretoria do Botafogo, então, o que é legal? Vamos fazer um americano e ótimo, o time está salvo, o time vai ser campeão, de todos os campeonatos do mundo, é assim, é essa a solução? Ou precisamos de uma pessoa que saiba gerir o grupo? Precisamos de uma pessoa que saiba conversar com os atletas, tenha um know-how muito bom e grande no futebol americano, e saiba conduzir o grupo de uma forma meticulosa, e de uma forma que tenha um acompanhamento dentro de campo próximo, eu acho que foi aí que ele tomou a decisão, entre um americano e entre um brasileiro. E eu acho que o seu cartão de visita naquela semifinal da FFASP, no ano passado, foi 27 a 14, para o Challengers contra o Paulínia Mavericks que você dirigia, foi um bom cartão de visita para ele tomar essa decisão por você, por te escolher. Eu vou... Jason, eu sei que você está aí há um tempo quieto, mas para a gente tentar seguir o tempo mais ou menos combinado, eu vou fazer a última pergunta para eles, e já depois o Cristiano vai tentar entrar, ele também está com um problema de internet, hoje está uma festa do 3G aqui. É... É, é... Eu desde... Eu desde de março eu falei que esse problema de comunicação vai ser o pior na Copa. Mas fala, Jason. É, eu só queria fazer uma perguntinha rápida para o Chipley, com relação... Eu pude apurar, Chipley, que o... Um dos destaques da equipe na primeira partida contra o Campo Grande, o destaque do ataque foi a parte do jogo terrestre, onde vocês conseguiram... ultrapassar a linha defensiva da equipe adversária em quase todos os downs, drives. E o grande destaque foi o Johnny, né? O Johnny Santos, que foi o grande destaque dessa partida. E eu pude apurar que ele não joga, ele não vai para esse jogo importante quanto o Botafogo. E aí, no caso, o time de vocês vai ter que contar com um jogador que é novo na equipe, né? E eu queria que você pudesse passar um pouco mais sobre o Rony Branco, que vai ser o... O corredor titular, né? Provavelmente para esse confronto contra o Botafogo. Então, nós temos o Johnny, hoje, depois que a saída do Passarela, assumiu esse posto junto com o Jeff, dos corredores principais. O Jeff diminuiu um pouco depois da lesão dele, né? Depois que ele quebrou a perna, depois ele teve uma lesão na cravícula, então é um pouco difícil para ele também. Temos um fator natural, que é o fator idade, para nós todos. Então, o Jeff deu a façada dele, ele fez a escolha, mas o Jeff fez uma escolha bacana, que foi de aperfeiçoar aquilo que ele já conhecia nos jogadores novos. Ele fez isso com o Johnny, e hoje ele está fazendo isso com o Branco. O Branco é um rapaz que veio do Devil, e ele é um excelente corredor. É um excelente corredor, e sabe taclear. É impressionante, porque ele joga no Special Team, ele também tacleia muito fácil. Tem vontade, só que nós não vamos arriscar mais ele agora, nós queremos provar a proatividade dele. De jogador, hoje no Brasil, você tem que fazer outras posições, às vezes. Então, nós provamos que ele é um jogador super hábil, super dinâmico também em fazer. Corre, equivalente ao que o Johnny corre. Tem o preparo físico, igual o do Johnny. Então, hoje, de corredores, nós estamos bem aparados. Bem aparados de corredores, assim. Porque se você pegar os últimos jogos, os highlights desse menino aí, do Branco, ele já provou. O Johnny está com uma lesão também, na posterior da coxa, e teve que, no último jogo, se ausentar no último jogo nosso, pelo torneio FFASP, ele jogou o jogo inteiro, e o Branco provou que está pronto para estar jogando também. E o Jeff também fez suas corridas. Porque o Jeff, a galera duvida dele, mas ele empurra os caras, né? O Jeff é impressionante. Então, em questão de corredores, nós estamos bem aparados. Então, vocês não vão sentir essa ausência do Johnny, provavelmente vocês não vão sentir essa ausência dele para esse jogo. Nós vamos sentir a falta do Johnny, claro, né? Que é um jogador que acrescenta demais para nós. Porque se o Branco não está bem, ou se o Jeff não está bem, o Johnny tem que... Alguns deles vão estar bem. Então, claro que nós vamos sentir a falta dele. Mas, em relação a corredores, nós estamos bem aparados. O mesmo Johnny não atuando, o Branco acredito que vá bem, o Jeff vá bem, e tem o Romero, tem outros rapazes que também correm, que vão bem. Beleza. Legal, gente. Já estamos chegando a 9h30, então vamos... E aqui o 3G comendo. A gente vai se despedir, então, do Chipney e do Marcelo. O jogo vai ser Corinthians Steam Rollers, Botafogo Challengers, sábado, 2h da tarde, no Clube de Campo Impírio, lá em Leme, que é o campo com as medidas oficiais do futebol americano. E... Boa sorte a todos, estaremos lá, eu e Bruno Gentil, a gente se encontra lá. Valeu, Victor, obrigado. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Jason, obrigado também. Chipney, boa sorte aí pra vocês, que a gente faça um ótimo jogo, vai ser um espetáculo bem legal. aí eu tendo já um clássico paulista na segunda, como segundo jogo, né, como segunda rodada nossa aí do touchdown. Eu acho que o touchdown tem só a ganhar e o público do futebol americano em geral tem só a ganhar. Vai ser um jogaço, um espetáculo legal e vai ser bom receber aí você, o Victor e o Bruno. Mas eu vou avisar lá na portaria do clube pra dar uma checada melhor em vocês aí, porque... Você tem informação... Eu sempre entrei muito fácil, eu sempre entrei muito fácil. Eu vou narrar. Nem quando eu não ia narrar eu entrava fácil. Não, mas vão ser muito bem recebidos e eu vou ficar feliz aí de vê-los lá. Obrigado aí pela oportunidade, tá, e bom programa pra vocês. Valeu, Marcelo. Vamos lá, Marcelo, boa sorte. Eu também agradeço aí a oportunidade, queria apontabilizar vocês também por esse programa que é diferente, é uma coisa que incentiva o crescimento desse esporte. Um esporte que eu aprendi a amar, peguei carona no sonho de vários que já estavam antes, desde a época dos torneios no campinho, na praça. E hoje, jogando em campos bacana aí, eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade. O Marcelão, parabéns pela visão que você está tendo do futebol e aprendendo. Os mais velhos dizem, você aprende pelo amor ou pela dor. e eu vejo da forma que vocês estão falando sobre o americano com as coisas que estão aprendendo pelo amor. Parabéns mesmo. E nosso amigo que também chegou aí, também, obrigado por toda a oportunidade aí, viu, galera? E falar aí da Pizza Pan também, né, tem que somar no patrocínio aí, vocês sabem. Agradeço a pizza. a pizza daqui a pouco aí de graça, né, Júlio? Sempre agradeço. E a camisa, faz uma legendagem completa, a camisa que está à venda em nós. O poderão de mão espalhada aí por todas as lojas. Tem mais cidades aí, está aí para a venda aí, galera, eu acredito que isso é uma coisa que nós esperamos muito, está para nós aí. Obrigado, viu, galera? Falou, Chip, boa sorte. Tchau, tchau. Então, tá, o nosso outro colega que chegou aí, como o Chipley falou, é o Cristiano Pires, presidente do Porto Alegre Bulls, São José Bulls, ele vai explicar para a gente qual é o nome do time agora. Mas antes, acho que antes da gente falar dessa história, vamos separar certinho o programa. Vamos falar do jogo primeiro, né, como foi o jogo, você vai, conta para a gente, foi 12 a 0 para o Uberlândia Lobos, né, o Bruno e o Jason vão falar dos outros jogos que aconteceram e aí a gente deixa o espaço livre para a gente falar dessa nova parceria do Porto Alegre Bulls. Boa noite, Cristiano. Boa noite, boa noite a todos os espectadores aí. Obrigado pelo convite, primeiramente, né, e estão me vendo bem? Sim, tá tudo, a sua conexão deve ser a melhor que a gente tem. Estou bem estável aqui. Bom, falando do jogo, para não enrolar muito, a gente faz alguns, desde que entramos no touchdown, a gente tem um time que ele está sempre entrando gente nova, né, porque em Porto Alegre aqui, eu acho que de todas as cidades que estão jogando futebol americano, é aqui que a gente está com mais dificuldade, assim, de conseguir um grupo fiel mesmo, de atletas, então a gente tem uma gama de atletas muito pequenas, que já jogaram, já jogam com experiência, então a gente está em constante aula, sempre, todo treino, a gente está ensinando para os caras às vezes do zero, às vezes do logo, logo, o que a recém jogou uma partida, então fica, fica bem complicado de manter o padrão de jogo, tendo, tendo essas dificuldades, né, mas a gente está sempre na luta, a gente está sempre cobrando cada vez mais os atletas aí uma doação diária, né, não só no treino, a gente hoje está com, a gente está disponibilizando aí para os atletas quatro treinos semanais, mais o treino de domingo, que são mais físicos durante a semana, mas do jogo em si, a gente esperava aí um jogo de igual para igual e o que aconteceu foi que a experiência do Lobos aí falou mais alto nos momentos principais do jogo aí, no momento que a gente estava bem com a bola, inclusive, a gente pegou aí as estatísticas do jogo, a nossa estatística está melhor do que a do adversário, mas em momentos específicos aí teve fã, no momento específicos não conseguimos segurar uma tercecida deles e foi nisso, foi na falta de experiência que a gente ficou nesses 12 e aí não conseguiu pontuar. Então, Cristiano, boa noite. Então, pelo que você está passando para a gente, essa dificuldade que vocês estão tendo para pelo menos até manter o elenco, na verdade, você precisa manter o elenco para você ganhar a experiência, o elenco crescer, progredir, pelo que você está nos passando, vocês estão, não só vocês do Bulls, mas as outras equipes até do Sul, estão tendo essa dificuldade. Agora, uma coisa que eu, assim, seja um pouco mais claro, pessoas que mudam de times, ou falta de interesse mesmo, ah, não, não curti, vou praticar basquete, vou jogar futebol da bola redonda, isso aí não foi minha praia, enfim, a dificuldade existe, mas qual é a dificuldade, vocês já conseguiram captar qual é realmente a dificuldade para você minar isso, porque a minha preocupação é, a gente torce para todas as equipes sempre progredir, né, a gente sabe que ninguém vai começar hoje, vai montar uma equipe e ela vai ser campeã, mas a gente pelo menos quer que essas equipes cresçam, né, e ela tem que ter um tempo para maturar, né, a ideia de você ter a equipe, e depois você começa a deslanchar, né, a partir de um padrão, exatamente. Bom, vou te dar um exemplo, então, com base no que aconteceu, tá, no primeiro ano, a gente tinha uma equipe onde tinha muita gente que já jogava sem pads, né, que era na primeira, nos nossos primeiros torneios aqui, que eram sem pads, e essa gurizada, assim, que a gente colocou a jogar. Então, o primeiro ano, beleza, é aquilo que tu falou, a gente é um time estreante, é um time sem experiência nenhuma, e daquele grupo, o que aconteceu? Muitos ali perceberam que, opa, com equipamento eu não tenho condições, e... o que aconteceu? Só um momentinho, eu tô em entrevista agora. O que que houve? Muitos viram ali que realmente, opa, com equipamento, dói mais, com equipamento, é perigoso de me machucar com uma maior seriedade, e muitos ali largaram, então a gente teve do primeiro pro segundo ano, eu perdi fácil 50% do nosso staff aí de atletas por essa questão, por ver que é um esporte que só como hobby eu vou me machucar, e já, agora do ano passado pra este ano, alguns, eu perdi os dois americanos que eu tinha no time, que não eram americanos em nível de college, mas eram dois caras que tinham maior experiência, os dois voltaram pros Estados Unidos, então aí eu já perdi já uma experiência grande dentro de campo, alguns atletas que eu tinha aí emprestados de outras equipes também não voltaram, e muitos entraram novos também, perdi gente também do ano passado por desistência, a lesão aquela ficou mais forte, eu não vou voltar, não vou me machucar, preciso trabalhar. Então agora, até esse último tryout do ano passado, a gente conseguiu uma agulizada muito muito dentro, muito afim, vendo que é com dificuldade, que é com dor, mas que tá afim mesmo. Inclusive, a gente teve um jogo de pré-temporada, onde foi uma pancadaria e que a gente até começou, depois do primeiro tempo ali, a gente começou a colocar só os rookies mesmo, pra eles verem como é que é a pancadaria, e dali ninguém arrepiou. Então, agora eu tô com uma equipe aí que eu tô botando pra calejar e acredito que o ano que vem hoje, com a equipe que eu tenho o ano que vem, eu não perco ninguém. Mas é uma luta diária, é uma luta, inclusive até com outros times sempre ligando pros meus atletas pra levar embora, e aí eu fico... Agora já virou piada, mas antigamente era meio sério, assim, a gente ficava meio preocupado, pô, vamos perder o cara tal porque os caras tão oferecendo mundos de fundos pro cara lá, não é nem que eles têm dinheiro, oferecendo umas coisas que eles nem têm. Já ofereceram participar de torneio touchdown de graça, sempre que não tinha nada acertado, mas o que acontece é o seguinte, a equipe que eu tenho hoje, eu acredito que 99% tu tá comigo ano que vem, então é uma questão de pegar a experiência, e é fácil, eu vejo, eu não fico chateado porque eu sei que eu trabalho pra ter vitórias, eu trabalho pra ter vitórias dentro e fora de campo, inclusive fora de campo eu sou elogiado todas as vezes, até gostaria de convidar os três aí, o Bruno já convidei, já cansei de convidar, mas é um tratante, havia um jogo aqui em Porto Alegre pra vocês verem a estrutura que eu tô dando pro futebol americano brasileiro, eu hoje todo, tanto o pessoal, o time adversário, quanto o organizador do TTD aqui, ele vem e diz, cara, a estrutura de vocês não tem igual no Brasil, eu tô indo jogar agora dia 31 no Canindé, e não sei como é que é, acredito que deva ser uma estrutura violenta de boa, porque é um estádio que já recebeu o jogo de primeira divisão do campeonato brasileiro, então acredito que seja uma estrutura semelhante aí, mas claro que não é só fora de campo, dentro de campo eu tô lutando com unhas e dentes, né, inclusive até pleiteando, é, nós estamos pleiteando aí em trazer treinador americano, jogador americano pra nos dar esse leading, assim, nos mostrar os atalhos, mas é uma coisa que até eu tava falando, conversa bastante com o trigo, conversa bastante com os presidentes dos times do TTD, que a gente participa da diretoria, o que acontece, eles, alguns me indicam, não, americano não deixa legado, outro diz, não, americano é que dá, é que dá o atalho do campo, então eu fico meio assim, e a questão financeira que pra todo mundo é complicado, inclusive pros times grandes aí, eu sei que é complicado, a gente tá sempre atrás aí de, de incentivo do governo, sempre atrás da prefeitura, do estado, e patrocinadores, até a gente tá conseguindo aí contatos bons com patrocinadores, agora com o São José, mais portas se abrindo também, né, isso é... Mas segura aí então do São José pra gente falar depois. Então só adiantar aqui a parte que é o serviço do programa, e a gente vai falar agora depois disso só do São José. Claro. Jason, você que adora esses jogos, fala e conta pra gente o que que aconteceu aí que você pôde apurar na sua matéria de Team Ball, T-Rex 68, Juventude Gladiator 0, o jogo foi no dia 18 lá em Team Ball. Cara, assim, eu não tenho informações assim concretas sobre a partida, mas o que eu, pouco que eu pude pegar pelo play-by-play, até pelo texto que eu pude fazer, o jogo já tava definido na primeira, no primeiro quarto, é... e o jogo corrido do T-Rex foi... atropelou. Isso é o que eu tenho de informações com relação a essa partida. Era um resultado que acho que a gente já esperava, na mesa, a gente semana passada já tinha, cada um deu a sua opinião, né, e a gente apostou nisso. Então, assim, não tem muito o que dizer, eu acho que a situação das equipes gaúchas, até agora com o Cristiano aí, a pergunta que eu fiz a ele foi mais ou menos... Se ele tá tendo esse problema, provavelmente, o pessoal do Juventude deve também estar tendo esse problema, é... o material humano, tá faltando material humano, e... e a gente torce pra que isso se resolva o quanto antes, porque, como eu sempre falo, eu particularmente não curto uma partida que termina com mais de 40 pontos de diferença, eu acho que não é legal pro esporte, tá? Um time não pontuar já é... já é ruim, é chato. Então, assim, pro espetáculo, pro que a gente quer, que é vender o produto, fazer com que isso cresça, a gente precisa ter partidas realmente competitivas, emocionantes, pra fazer com que aquele cara que foi ao jogo, ele possa retornar, pô, vou ver outra partida daquele time que foi legal, o divertimento e tal, foi emocionante. Então, assim, eu não sou contra as equipes, pelo contrário, tá, Cristiano? Pelo contrário, eu torço pra que possam melhorar todas elas. Enfim, é só o mesmo com um espectador e um cara que quer ver o negócio andar, entendeu? Com todo mundo, acho que como todo mundo, entendeu, Vitor? Então, assim, assim, só pra concluir, falando um pouco do T-Rex, conseguiu um bom saldo agora, o ataque com 138 pontos, ainda não tomou a defesa, ainda não foi vazada, e eu quero ver o T-Rex agora com uma outra equipe, uma equipe mais encorpada pra gente ver como é que tá realmente esse ataque, se esse ataque é isso tudo mesmo, porque foram duas partidas, um ataque e avassaladores. Uma coisa que eu ia falar, que a gente até falou com o Marcelo, mas eu falo rápido também, o T-Rex ano passado tava com o Redscoach americano, mas ele era um coordenador defensivo, então até ele teve placares baixos no começo do torneio e o Amadeu, que foi QB há dois anos atrás, pegou o comando. E eu acho que o T-Rex voltou até aquele futebol americano que ele tinha em 2012, quando o Amadeu era QB. Falar do jogo agora do Tubarões contra o Vitor Antares, o Vitor Antares aqui foi meio dividido, mas o Antares começou bem atrás, começou perdendo de 11 pontos e conseguiu se reabilitar, fazendo 8 pontos e depois dois futebols. Eu acho que esse jogo para o Antares foi tão significativo quanto aquele que eles tiveram no ano passado de 6x0 contra o Grave Diggas, que foi um momento que a equipe falou, não, peraí, a gente venceu o Grave Diggas fora com 30 jogadores, vamos pra cima. Venceu o Tubarões Cerrado fora de casa é complicado, Brasília sempre é complicado de jogar. Vencer da forma que venceu, eu acho que o Antares vai muito forte para os próximos jogos e o próximo jogo é bem complicado contra o Flamengo. Esse jogo contra o Flamengo, Antares e Flamengo, se a gente for analisar a nível de tabela, até para as próximas partidas de ambas as equipes, é um jogo crucial, cara, é um jogo chave para duas conferências, entendeu? É impressionante, é um jogaço esse Flamengo e Antares. Exatamente, até o Tubarões joga o próximo jogo contra o Vasco. Agora, falar do Cristiano, você falou que eu sou um tralha, mas eu estou com a camisa que você me deu. Eu vi, eu tinha perguntado para o Vitor antes. Na vitória que vocês tiveram contra a Lusa Rhinos, que foi ano passado em Leme, eu queria te perguntar. Foi um baita jogo. Foi um excelente jogo, eu ia te perguntar agora, como é que a equipe vai jogar agora, já daqui a 10 dias contra a Lusa Rhinos, que vai jogar aqui no Carindé e também depois se você conseguir falar da sua parceria com a equipe de futebol, seria excelente para a gente também já dar uma concluída nessa parte da sua parceria com o São José. Bom, a gente está se preparando como a gente se preparou no ano passado, a diferença desse ano é que a gente está indo de avião, ano passado a gente conseguiu um feriado na sexta-feira, então a gente optou por ir de ônibus para um hotel que foi a concentração que foi assim, o que realmente deu uma diferença grande na postura do time em campo foi ter concentrado um dia antes, foi ter conversado até quase duas da manhã sobre o jogo, o time ter, o jogo começou um dia antes para nós e até, eu não sei se tu lembra, a gente jogou contra o Challenges lá, também em Leme no ano passado, onde o nosso time entrou em campo no segundo tempo, no segundo tempo a gente foi shutout e foi bem claro, no segundo tempo a gente entrou para jogar, no primeiro tempo a gente estava ainda com um jet lag ainda do jogo, então foi bem visível isso, essa vez a gente está indo de avião no dia do jogo por questões financeiras, mas a gente está se preparando já, a gente já conversou com o time no sábado mesmo, no final da nossa partida, a gente já vem conversando com grupos fechados, esse treino agora, esse domingo vai ser o primeiro treino dentro do estádio do São José, que é um estádio, nós vamos treinar dentro de um estádio, nós vamos treinar com grama sintética da FIFA, nós vamos treinar com toda uma estrutura que a gente nunca teve e isso faz com que inflame internamente qualquer atleta, então a gente está indo para complicar a vida do monstro lá e da equipe dele, mas é aquela coisa, a gente vai ter, a gente sofre do mesmo problema, que é a falta de experiência, um dos grandes fatores aí que me incomoda é que todos os times aí, inclusive os times paulistas ainda estão participando do Campeonato Paulista, é que por falta de federação aqui no estado, vocês não jogam, não tem Campeonato Gaúcho ainda, não é que a gente não joga, é que não existe Campeonato Gaúcho, existe uns jogos marcados que formam aí uma tabelinha de três times, eu não participo amistosos, são amistosos, na verdade são amistosos, não é a mesma coisa, quando eu estava valendo, não é a mesma coisa, não é, e é um gasto muito grande também, eu ir jogar em Santa Maria um amistoso lá não me onera, eu tenho um patrocinador, eu tenho que mostrar minha marca em algum lugar, eu vou mostrar num amistoso que não vai sair em lugar nenhum, eu vou gastar três mil reais aí que eu poderia estar gastando num hotel para jogar contra a luz, então fica complicado e tira um pouco da experiência, o Corinthians já jogou quantas partidas esse ano? 40? Esse ano acho que uma 7 ou 6 por aí Não, foram umas 5 se eu não me engano, porque foi uma do torneio touchdown e 4 da... É, exatamente 5 Mas exagerando, eu vou jogar agora, eu vou jogar a minha terceira, quarta partida do ano, sendo que eu não tive uma pré-temporada de jogos, eu tive um jogo antes e eu tenho um monte de cara novo, então é bem complicado essa questão da experiência de pegar sem um campeonato estadual, mas é uma coisa que eu tenho conversado bastante com o Eduardo do Juventude lá, Gladiators, e a gente vai mexer agora na pausa da Copa, vai ser um dos assuntos que nós vamos pegar aí para conversar. Você ajudar para que o Rio Grande do Sul fique da mesma altura de Santa Catarina e Paraná, que são dois polos aí. Tem mais de oito anos de futebol americano de nível aí, é difícil eu ir para a Timbola e jogar de gol para igual com os caras. Vamos lá então, vamos lá Cristiano, para aquilo que a gente quer saber, como que foi a aproximação com o São José, o que eles dão em troca para vocês que faz toda a diferença, você estava falando de gramado sintético, FIFA e tudo mais. Sim, bom, a gente sempre tentou tudo, a gente dá tiro para tudo que é lado aqui no estado, mas sempre visando empresas que tenham uma seriedade que a gente dá para o nosso trabalho aqui. Primeiramente, o ano passado a gente conseguiu o patrocínio do CIE, que é uma empresa ela é estadual, em cada estado é um CIE, mas ela tem um órgão nacional, então tem CIE no Brasil todo, então é uma empresa que, pô, estou na camiseta do CIE aqui, o cara já me olha e é diferente, o CIE está patrocinando os caras, tem alguma seriedade nessa empresa aí, não é uma agorizada jogando futebol americano na praça, como disse o o player ali uma hora. Então, a gente foi indo assim até conversar lá com a diretoria do São José, que é um clube muito simpático aqui no estado, e ninguém torce contra o São José, e isso é uma coisa que vem a calhar porque a gente precisa muito criar essa cultura aqui no estado, até para angariar mais atletas e os atletas quererem continuar no esporte, não ter antipatia com nenhum lado. Se eu pego um Inter, eu pego um Grêmio, aí eu já perco metade do estado aí para que ele já vai torcer contra. E no início, assim como a gente está, porque imagina... E metade dos atletas, né? Porque se a gente não fosse jogar. Exatamente. E o que acontece, o São José tem 100 anos, uma instituição de mais de 100 anos. Isso dá uma seriedade muito maior para a nossa equipe também, até para conseguir mais patrocinadores, conseguir mais atletas. E o que eles vão dar em troca para nós? É poder usar o logo deles, entrar na mídia do São José, que eu vou ter o quê? A Zero Hora, quando for falar de mim, vai falar do São José, não do Prodive Bulls. O uniforme vai mudar, Cristiano? O uniforme a gente já mudou. O vermelho, eu vou receber o vermelho, eu não recebi ainda, mas se precisar, a gente vai silcar ele, caso contrário, vamos continuar com esse preto aqui, que foi o que a gente jogou contra o Lobos. A gente só adicionou o símbolo aí do São José na direita e o patrocinador do São José aqui na Aspecir, na barriga. A impressão minha ou é parecido com o do Juventude? Eles são rivais? O símbolo? É. O símbolo, ele realmente... Só que é verde e branco, né? Ele é parecido, sim. É parecido, né? É, aqui eu tenho a bandeira deles aí. É bem parecido, é uma bola, como se fosse uma bola antiga de futebol. Só que é azul e branco, né? Isso, azul. É um azul marinho e branco. E em troca disso aí, em troca da... O que eles nos oferecem é a academia deles, de graça para todos os atletas, que já é um valor bem alto em dinheiro. E a estrutura de campo, de vestiário, para treinos, a gente só não vai jogar lá porque a grama sintética pintar já fica mais complicado. E, como eu até conversei com eles na nossa primeira reunião, a gente não tem muito interesse em sair da PUC, né? Tão cedo. Que é a estrutura ali. Nossa, a estrutura é sensacional. O gramado é um absurdo. Então, a gente não tem essa ideia de sair dali. Então, veio muito a calhar porque eles tinham tudo que nós precisávamos, que era uma estrutura de treino, uma estrutura para a academia. A academia deles é bem completa, tem até espaço para um treinamento funcional lá dentro mesmo, com grama para a corrida interna. É bem interessante. E acredito que isso é outra coisa que vai nos ajudar aí, tanto na questão física, né? Mas na questão de cativar mais o atleta, né? Que é deixar o atleta não preso, tio, mas apaixonado pelo clube que está jogando. E, com isso, todos os seus benefícios, né? Que é até um teco mais violento aí porque está defendendo as cores que ele está amando e não um esporte que ele está experimentando. Legal. E por que que é Zequinha? Você sabe explicar? Cara, Zequinha, o símbolo deles é um senhor velhinho, assim, a história mesmo do que Zequinha, não sei, vou ficar te devendo aí para uma próxima eu pesquiso e te explico, mas se todo mundo chama de Zequinha, porque eu sou o José, o José é Zequinha, vamos jogar o Zequinha, Zequinha, Zequinha. O Zequinha joga aí o Campeonato Gaúcho há muitos anos. Eu, pessoalmente, se eu ouvir dizer, eu não conhecia, mas realmente ter onde se trocar depois, muitos times por aí não tem um vestiário, é uma diferença que parece besta, mas é uma diferença absurda. Eu não... É uma das coisas que a gente treina, ou a gente treinava até antes de fechar essa parceria, a gente treinava emprestado aí no campo do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul. E era só um campo, a gente chegava ali, se fardava quem tinha que se fardar, depois saia suado e ia para casa, e é uma diferença absurda até para a questão de saúde agora, porque aí em São Paulo e Rio dá uma esfriada, né? Mas aqui congela, depois de um treino aí, pegando as sete horas da noite ali, quase que chove de tanta umidade que tem aqui em Porto Alegre, então isso aí até para a saúde do atleta faz um diferencial grande. Gente, vamos terminando, porque nós vamos chegar já a uma hora, alguém quer fazer as últimas perguntas aí para o Cristiano? Teve um comentário aqui do Henrique e o Fél, que também escreve sobre o futebol americano, mas eu não sei se é muito para o Cristiano, mais ou para o head coach do Bulls, que também trocou, né? Você pode até falar um pouco sobre isso, mas bem rápido. Mas ele colocou assim, gentil, pergunta para o Leão por que o Bulls insiste em corridas com o Jardel pelo gap A e B quando os melhores descidas forem out? Cara, a gente trocou de head coach já muitas vezes por falta de ter um head coach, né? A gente optou pelo Kim ano passado pela questão militar dele aí, que a gente usava de uma organização e dessa vez a gente pegou o Júnior, que é um cara que está comigo aí desde há oito anos já no futebol americano. A gente foi do Predadores, foi do Pumpkins, foi do Predadores, foi do Bulls depois e o que aconteceu? As opções, eu como presidente acabo não me metendo para não ficar aquela coisa assim, ah, tu bota o head coach e escolhe. A gente tinha uma estratégia de tentar viciar eles pelo meio para conseguir lotar o box, e conseguir correr por fora e acertar passes, tanto que a gente conseguiu bastante passes também completados, mesmo a gente tendo o Lucas aí como um coreback, que é um cara que ele não é coreback, ele sempre foi wide receiver e na falta de um coreback ele começou a treinar, treinar e hoje por mais que seja criticado, eu agradeço a ele pelo esforço dele que ele tem aí, de estar todo o treino aí tomando pau e nos jogos também apanhando bastante e aos poucos está cada vez acertando mais passes, mas a estratégia era essa, era viciar um pouco o meio deles, lotar o box e tentar correr por fora, mas a gente, essa é uma estratégia, às vezes não dá certo, então, não sei se está respondido, mas a gente tentou, quando correu por fora tinha espaço porque a gente viciou o meio. Eu acho que para o Bulls, pelo menos do ano passado, não sei o quanto mudou, falta um pouco de consistência, mas tem gente boa, o Jardel, aquele canadense, eu não lembro o nome dele, só falta ter a sequência para engrenar e fazer o touchdown. Mas vamos fechando aqui e só para recapitular os placares, Bulls, agora São José, Bulls, 0, Uberlândia 0, Uberlândia Lobos 12, lá em Brasília, o Antraz, grande vitória, 14 a 11 contra o Turbanal do Cerrado, Brasília também, eu preciso recuperar aí esse ano, e o Timbal Rex, sem surpresa, 68 a 0, em cima do Juventude Gladiators, vamos, Cristiano, se você quiser participar da brincadeira, você participa, se você achar que é antiético falar dos placares dos outros, você não fala. Vamos lá, então, rapidinho, Jason e Bruno, e o Cristiano, se quiser, também fala. Reptiles e Patinga Tigres, dia 24, às 14, horas vai ser aí no Rio, né Jason? É, mas vai ser um pouco distante também, novamente as equipes estão com dificuldade de conseguir campo, e esse jogo vai ser em Cachoeiras de Macacu, é sentido, isso é sentido Friburgo, para subir a Serra de Friburgo, tá, fica mais ou menos aproximadamente uns 100 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, entendeu, mas o campo é legalzinho, o estádio é bem legalzinho, é, tá, o pessoal do Botafogo estão motivadaços para esse jogo, os caras estão querendo estrear, é a última equipe que falta estrear no torneio, é, é, é uma equipe que, é, 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 é uma equipe experiente na areia, né, um grupo de jogadores que, totalmente, sucesso totalmente no beat football aqui do Rio, terra nos campeões aqui do Carioca Ball, do famoso Carioca Ball, é, com atletas do Botafogo do ano passado, então, essa aí mix aí de jogadores, é, ao meu ver, vai ser bastante interessante, eu estou curioso para ver se a equipe do Botafogo, eu acredito que vai dar a Botafogo, cara, contra o empatinho da Tigres. Também acho, rapaz, vai vencer o Tigres. E você, Cristiano, ou você se... A viagem é longa também, bem complicada de Minas lá, mas o Botafogo, eu já joguei contra o Botafogo e, pô, a pegada é forte, acredito que o Botafogo ganha também. Bom, Challengers e Corinthians Steam Roller, a gente estava falando com o Chipley e o Marcelo, o que vocês acham que vai acontecer? Acho que o Corinthians vence, mas vence por muito pouco, o placar que nunca aconteceu na história desse duelo. Olha, eu vou contra o Bruno, Vitor. Eu acho que vai ser a primeira vitória do Botafogo. Um jogo muito similar ao que foi, por exemplo, o Antares com o Tubarões, sabe? Uma virada, uma coisa bem... Não sei, algo me diz que vai dar Botafogo, a primeira vitória do Botafogo na temporada diante do Corinthians. eu acho que o Corinthians ainda leva, os caras jogam, estão jogando muitos jogos aí e está difícil de fazer ponto neles, né? Embora eu já tenha jogado com os Challengers, também sei que ali os caras vêm atropelando, mas tem muita gente com muita experiência ali no Corinthians. no meu vero, a gente quer ainda dar Corinthians. E o jogo mais difícil? Eu? O que eu acho? Eu acho, assim, o Corinthians ganha, mas eu acho que o Jason tem razão. Eu acho que é a grande chance. Como eu achava na última vez que era a grande chance do Challengers vencer, eu acho que agora está mais ainda, né? Eu acho isso interessante. Todas as vezes a gente acha que vai ser a grande chance. Não, eu não achava todas as vezes. Eu não achava todas as vezes. Eu achava a última. Não, eu só achava a última. Mas o que pode, eu não vi o Challengers jogar esse ano e também não tem os vídeos do Corinthians, eu vi os vídeos. Os dois estão com muitos novatos e acho que isso pode pesar contra o Challengers, né? Os novatos do Corinthians entraram muito bem. Mas, sei lá, eu acho que o Jason tem razão. Pode acontecer. E a última partida, acho que todo mundo concorda que o Santos do Tsunami jogando em Santos ainda é muito favorito contra o Grave Diggers. Eu também concordo. E vamos fazer uma outra pergunta. Será que o especialista do Santos anota o quarto TD da temporada? Será que consegue, Bruno? Acho que consegue, se não... Um eu acho que pouco ainda. Vamos ver como é que eles entram para essa partida. Eu acho que o Santos vai vencer. É um mínimo de uns 25, 30 pontos aí. Não sei o que o Cristiano vai colocar. Mas até depois disso tudo eu queria perguntar para o Jason uma coisa a mais do Carioca Boa. Quem que é o finalista que ele acha que vai pegar essa taça? Mas vamos ver o que o Cristiano acha do jogo do Santos e do Grave Diggers. Pois é. O Grave Diggers eu nunca joguei. Mas o Santos o ano passado a gente não jogou contra eles. Mas eu pelos resultados aí, pelos play-by-plays e as conversas vejo que o time está bem mais organizado, bem mais forte do que quando jogou com a gente. Quando jogou com a gente a primeira vez não batia muito forte assim, mas eu vi que acredito que vai ser um placar bom também contra o Grave Diggers. Cristiano, eu tenho uma pergunta ainda do São José. Vocês vão mudar a página do Facebook para São José? Vão criar outra? Como que é? É, a gente a gente está com até com sete mil likes que a gente recém fechou e isso aí a gente não pode mais mudar o nome, né? Mas acredito que a gente vai continuar com a nossa nossa fanpage só vamos alterar botar o logo junto porque é uma coisa que até que eu aprendi com o Adler, né? Quando a gente conversava bastante ele dizia assim que era legal se unir com times com clubes de futebol como o Corinthians fazia como o Flamengo como o Flamengo na época não, mas como o Fluminense mas sempre tentar manter um pouco do time que não era unido porque daqui a pouco essas parcerias elas podem virar ah, não tem mais interesse termine aí fica só aquela identificação ah, era só o São José ah, era só o Corinthians aí quem é esse Steamrollers quem é esse Bulls quem é esse esse Imperador entendeu? Era nesse sentido que ele conversava bastante comigo então acredito que a gente continua sendo o Pua Bulls aí pra essa essa questão mas agora a gente só soma o São José a nossas nossas mídias nossas todas as nossas postagens e o bom que vai sair no Zero Hora gente, vamos embora ou você quer ou o Bruno quer falar do Carioca Ball não, eu só queria perguntar pro Jason quem que ele acha que vai vencer só isso cara, eu acho que vai ser o Ipanema Tatuís eles levam esse ano em cima dos Sharks eu tive o privilégio lá de de acompanhar as duas semifinais os caras me convidaram pra cobrir lá bater foto e tal foi fantástico gente porque assim é onde tudo começou aqui no Rio acho que até no Brasil mesmo né verso mesmo do futebol americano onde começaram a jogar bolinha pra cima oval e foi bem legal foi curtir pra caramba mas eu acho que dá Ipanema meu palpite é o Ipanema Tatuís campeão do Carioca Ball esse ano legal então sábado todo mundo ligado aí quem tiver como é que é em Macacu Cachoeira de Macacu Cachoeira de Macacu pode assistir Botafogo Reptiles Vitor uma detalhe importante o jogo do Santos será no Rei Pelé tá não é no Meninos da Vila não então tá bom foi uma mudança que teve aí rápido aí Cachoeira de Macacu Botafogo Reptiles e Patinha Tigres Leme no clube de Campo Impírio Challengers Steam Rollers Botafogo versus Corinthians e no Rei Pelé Santos Tsunami Rave Diggers a gente aqui desafiando todos os limites da internet do Brasil conseguiu falar eu né os outros convidados também mas hoje vocês três parecem tão bem então é isso valeu Cristiano pela presença espero a gente poder falar com você novamente até pra quem sabe no segundo semestre fazer uma avaliação pra gente de como está a parceria e dar esse exemplo aí pras outras equipes com certeza muito obrigado pelo convite e sucesso aí pra esse projeto que eu tenho acompanhado já faz tempo já acompanhado desde dois ali eu comecei a acompanhar tento acompanhar ao vivo mas com certeza eu assisto fica lá na internet pra depois todo mundo ver e agradece ao Michael porque não deu nem tempo de eu pensar se eu ia entrevistar você ou não saiu a notícia do São José ele já precisa ver a notícia eu nem tive tempo de ver ele já falou tudo o Michael o Michael é o nosso rato do Facebook ele está 24 horas por dia incomodando todo mundo mas obrigado pela oportunidade abração é isso Jason Bruno até mais até quarta que vem